Fala meus queridos e minhas queridas, Marquinhos na área, espero que vocês estejam ótimos, sejam bem-vindos ao canal e hoje é um vídeo muito especial, muito especial. Tá todo mundo muito eufórico com a Atena, que a Atena chegou a ser um vídeo global. Meu Deus, Atena, meu Deus, Atena! E eu vou mostrar pra vocês uma partida que o Top Rank leva um pau, um pau. Sabe pra quem? É, não é pra Atena não, você achou que era pra Atena, né? Não é Atena, é pro Saga de Clothing Repair. Você já viu como esse bicho fica absurdo? E neste contexto do Saga de Clothing Repair, uma coisa muito interessante é que a Atena é utilizada apenas como uma suporte. O cara usou a Atena somente pra gerar energia. Galera, a partida tá incrível, vou mostrar pra vocês agora. Então é 1, é 2, é 3, já vamos sem enrolação, mas antes tem que ter uma enrolaçãozinha, né? Deixe seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, é muito importante que você ajude o canal. Pode deixar o seu like aí, porque like não é bumbum não. Então você pode dar à vontade. Vambora! Então deixa eu colocar a partida aqui. Cara, eu vou dar uns pauses ao decorrer do vídeo aqui, pra gente entender o que o cara tá fazendo. Então o Iron, ele vai levar um... Esquenta não! O inimigo dele é o que está do nosso lado aqui, tá bom? Que é a Atena, o Saga... A propósito, deixa eu já dar um pause pra vocês entenderem a build do Awakened, que é o inimigo do Iron, que é o Top Rank, né? Bom, o cara tá utilizando uma Luna, um Kiki, uma Atena, e aqui os DPS do time, Saga e Doku. Coisa importante também, nós temos aqui envolvidaço, um Shiryu divino. Galera, fiquem tranquilos, porque depois eu vou mostrar como estão esses personagens do Awakened. Vocês vão entender o porquê que eu vou mostrar pra vocês. Então vamos pra partida aqui, vou soltar, é 1, é 2, é 3, foi. Beleza, então o Goldioga ali do Iron passou aqui pra Atena, porque Atena depois que ela morre, ela fica levando dano lá, então tranquilão, ela fica invulnerável. O Hypnos colocou dois personagens pra dormir aqui nesse contexto. Foi a Luna e foi a Atena. A Atena gerou energia, 4 de energia. Kiki vai gerar energia, e a Luna passou dois turnos aqui pro Saga. Então, ó, olha o Awakened quanto que ele tem de energia, 6. E aqui a magia acontece. Agora a magia vai acontecer, ó. Explosão galáctica, primeira. Tipo, nerfada. Segunda, olha quem vai de base. Ei! Tum! Tá, deixa eu dar um pause aqui, porque eu tenho certeza que vocês não entenderam nada do que aconteceu. Galera, se você não entendeu o que aconteceu aqui, assiste o vídeo que eu fiz explicadinho, tudo bonitinho, pra vocês entenderem esse monstro que é o Saga de Clouture Repair. Vou deixar aí no card. Mas simplesmente ativou o Clouture Repair do Saga, e agora é só Bilugado Astral. Agora é apilação total. Vamos lá, vamos continuar. Olha lá como é que ficou o Hypnos do Top Rank aqui, do Iron. Olha lá, ele escondeu o Hypnos dele. O Orfeu tocou a musiquinha, então agora alguns personagens aqui vão levar dano. Olha lá, Shiryu deu um ataque básico. Musiquinha na cabeça, dano. O Doku ali também vai dar um ataque básico. Olha lá, um, dois, três. Doku deu um ataque básico. Pum! Levou dano do Orfeu. Legal. E pra quem achava que não estavam utilizando Orfeu, né, ficamos surpreendidos porque o Top Rank tá usando Orfeu. O Ayori e a meme ali bateu, não fez nada. Ok. Vamos lá. Olha agora, de novo, a Luna passando dois turnos pro Saga. Reparem que agora o Saga, olha o que ele fez ali, ó. Ele está escondido pra que o Hypnos não consiga controlar ele. Olha que interessante, isso aqui é muito interessante. Atena deu um ataque básico. Olha lá. O Awakening está com seis de energia. E olha o absurdo que vai acontecer agora, ó. O Hypnos se curou. Curou o time todo. Olha lá. Botou o Doku pra dormir, que ele não queria levar esse Shablau ali na cabeça. E agora acabou o jogo. Olha isso. Pum! Olha lá, Orfeu já foi de base. Olha lá. Pum! Olha lá. A Ayori já foi de base. Então reparem que ele acabou com o jogo no segundo round. Sem canon. Cara, eu sei. Vocês estão achando. Mano, tem um canon aí. Não, não é um canon. Esse aqui é o Saga de Cloth Repair. Galera, eu deixei no card anteriormente aí o Cloth desse Saga aqui. É isso aqui. É esse aqui que o boneco se tornou. É apelação total. E reparem que a Atena está sendo utilizada como suporte. Ela não está sendo utilizada como DPS. Por mais que ela possa se tornar um DPS. Agora vamos mostrar como estão os personagens do Awaken. Pra vocês entenderem todo esse dano absurdo. Vamos lá. Bom, galera. Encontramos ele aqui. É este carinha aqui, ó. O Awaken. Ele está na 18ª colocação. E vamos ver como estão os personagens dele. Principalmente esse Saga aqui que está um absurdo. Então a Luna dele. Ele é level 80. Aqui ele está utilizando o Mandala na principal com velocidade. Nas superiores, Wing of Gold. Asas de Ouro. Que eu não sei a da Cosmica Death. Que é. Da duas Cosmicas Deaths. Ok. Nós temos aqui a Lua Nova. Nas azuis. E aqui Impressão Espiritual. Nas inferiores. Com sempre muita velocidade. Kiki. O que o Kiki aqui está usando? Ele está utilizando Anel de Flor. Aqui ele está utilizando Fada do Pântano. Lua Nova aqui nas azuis. E tem na Cidade, nas amarelas. 235 de velocidade a mais. É claro. Com bastante HP aqui. Bastante HP adicional. Atena. Atena dele está com desacelerador. Então para quem inclusive fica se perguntando. Marquinhos. Qual que é a build da Atena? Build da Atena é isso aqui. Pelo menos é o que grande parte do C está fazendo. Lua Nova nas azuis. Nas vermelhas aqui. Ele está utilizando Rosário com muito Speed. E tem na Cidade, nas amarelas. E agora finalmente nós chegamos nele. No famoso. Só que eu vou pular ele. Que é para vocês ficarem até o final do vídeo. Senão vocês dropam do vídeo. Que eu estou ligado como vocês são astuciosos. Vamos aqui para o Shiryu então. Ó. Shiryu. Cristal de Fogo. Aqui ele está utilizando Narciso na principal. Pedra de Força nas vermelhas. E nas amarelas ele está utilizando Florescência. Galera, por que eu deixei o Saga aqui por último? Porque a gente vai olhar Cosmo por Cosmo. É só por causa disso. E o Doku aqui nós temos um Doku rápido. Doku com Lua Nova. Aqui ó. Lua Nova nas azuis. Pedra de Força nas vermelhas. E aqui olha o que ele está utilizando. Ele está utilizando Sabendo com muito Speed. Só que aqui tem um porém. Ele está olha aqui ó. Despertado. É. Qual era do Sem Dragões? Despertado. E aqui faz todo o sentido essa build dele. Na verdade está 3, 5, 5. Não. 3, 5, 4, 5. O Doku dele. E agora finalmente nós vamos aqui para o monstro. E galera, vocês não vão acreditar o que esse cara está usando no Saga dele. Eu não acredito que ele está usando isso aqui. Não. Está de zoeira com a minha cara. Cara, aquele dano todo. E ele não está usando nem runa de dano. Meu Deus do céu. Bom, vamos lá. Vamos conferir. Então aqui ele está utilizando 3 Luas Novas com Cosmico Ataque. Life Steel. Aqui ele está utilizando Life Steel com Cosmico Ataque. Cosmico Damage. E aqui ele está utilizando 2 Cosmico Ataques nas Luas Novas. Aqui na principal ele está utilizando Desacelerador. Agora, juntamente com a Athena, eles conseguem desacelerar um alvo, mas assim, absurdamente, tá? Então aqui ele está utilizando Desacelerador. Percebam que aqui nem ataque cósmico ele tem. E aqui nas superiores, Double Speed com Cosmico Ataque. Double Speed com Cosmico Ataque. E aqui ele está com Double Speed com só Double Speed. Na verdade, a Rosário por si só já faz o trabalho de dar Cosmico Ataque. Aqui nas inferiores, ele está com Double Speed, na Sabendo. Aqui ele está com Speed. E aqui ele está com Speed. Aqui ele tem um pouquinho de Cosmico Damage também. Na verdade, aqui ele tem um pouquinho de Cosmico Ataque também. E as skills dele, como nós podemos ver, olha, ataque básico level 2. Aqui ele só colocou level 2 pelo meme mesmo, porque não tem o porquê aumentar isso aqui. Se bem que nas partidas ranqueadas, qualquer dano a mais é dano a mais, né? Olha lá, Explosão Galáctica no level 5. E aqui nós temos Mental Crush no level 5 também, para dar aquela penetração de defesa cósmica. E aqui nós finalizamos com a sua última habilidade, que é o Body of Dilemma Awakening. É a habilidade despertada dele, né? É aqui que faz com que dê aquele dano ali em um alvo específico absurdamente alto. Não entendeu? Dá uma olhada no nosso vídeo aí, do Clote Repair, deste bonecão aqui, que realmente é um bonecão. E eu tenho certeza que você não imaginava que esse cara utilizava desacelerador no Saga. Ou você achava? Agora pensa comigo, gente. Imagina esse carinha aqui, esse Saga, com uma Elfo de Vento. Imagina se esse cara tivesse muita velocidade aqui e não precisasse trocar as suas Beija-Flores por New Moon. Você já parou para pensar quanto de dano que esse cara aqui ia dar? Meu, eu não sei. Será que isso aqui é novo meta? Não. Será? Talvez seja um novo meta aí, Saga de Lua Nova e Desacelerador. É, você gostou? Eu adorei. Pessoal, deixa agora aí nos comentários o que vocês acharam desta nova build, deste novo Saga de Lua Nova, combando com Atena, com Clote Repair. Você achou uma combinação forte? Não achou? Achou uma combinação meio... Ah, ninguém vai utilizar isso aí. O que vocês acharam? Deixa aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Não se esqueça também de deixar o like, não é bumbum, lembre-se sempre, pode dar vontade. Compartilhar o vídeo e inscrever-se no canal. Tamo junto, até a próxima, valeu, fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri